Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Me quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser, comandando a porra tudo É que lança na boca da perna, deixa ela molhada Louca, rapaziada, a perna dos filha da boca A vida louca, rapaziada, a perna dos filha da boca Eu, 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 vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim, só pra tu lembrar de mim DJ e Skype, manda pra safadinhas Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tomar um gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tomar um gostosinho Eu, 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 eu pra tocar faz barulho Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu empurrar faz barulho Se eu pra tocar faz barulho Entretando a porra da serまgo Mostrou de gente Entretando a porra da serma Guardando a gBA Mostrou de gente Esse é do R специ É cl cut É mais uma do AMEM É J-G-G-C-No-Bit É J-G-C-No-Bit Mais uma andorinha, só cê sabe que não faz verão Se quiser, tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser, eu tô voltando pro bailão Se é que lança na boca, na perna Deixa ela molhada, louca, vacina A perícia dos filhos, a boca do lugar Me dá louca, ela quer gostar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho, tá só se focarig DJ Skype DJ Skype, manda pra safadinhas Vou machucar só um pouquinho, tá só se focarig Só pra tu lembrar de mim, eu tô tomando um gostozinho Vou machucar só um pouquinho, tá só se focarig Só pra tu lembrar de mim, eu tô tomando um gostozinho Deu, deu, perda, tocou faz barulho Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu me empurrar faz barulho Eu canto capa, barulho, banho, gritando a porrada, cheirando, entrando, gostando, gerbando nos cães Banho, gritando a porrada, cheirando, gostando, gerbando nos cães É mais uma do homem, é J-H-C-N-O-P-I-S É J-H-C-N-O-P-I-S